Abertura Foram hoje apresentados em Torres Vedras os resultados das agendas regionais de economia circular, bem assim como a assinatura de protocolos para 2019. Foram apresentados os resultados do primeiro ano de trabalho, neste âmbito das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, sendo discutida a sua evolução de forma a poder formalizar cada agenda. Estivemos na apresentação, onde pudemos escutar, entre outros, a Vice-Presidente da Câmara de Torres Vedras, Laura Rodrigues, assim como a Secretária de Estado para o Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque. Gostaria de dar uma nota aqui relativamente ao próprio assunto da economia circular, deste processo de transição da economia circular, que é tão necessário de fazer. Todos Vedras tem estado sempre muito empenhada, relativamente, a todas as áreas ligadas ao dinheiro, portanto, é algo que há muitos anos Todos Vedras trabalha, ainda não há uma altura, e isso é pouco importante para algumas das nossas autêntricas locais, mas para Todos Vedras, que é muito importante para a economia circular, que é muito importante para a economia circular, e também, hoje, na economia circular, isso acontece, portanto, temos diversos projetos em recurso, diversas estratégias, em termos municipais, que realmente estão a dar os seus passos, e gostaria de deixar uma alerta, uma nota, tendo em atenção, no relevo das pessoas que aqui sempre notou, que é todo o processo decisório, todos os decisores têm que olhar de uma forma formal, dependendo, para este processo, ou seja, não basta que, setorialmente, cada um de nós olhe para a economia circular, para o seu setor, para a mobilidade, para a alimentação, para a produção agrícola, para a economia de uma forma geral, é preciso que tudo aquilo que são as políticas, as decisões que são transversais, possam ajudar a realmente que estes processos tenham desenvolvimento e tenham continuidade. A gestão dos P.O.s regionais, em curso, neste momento, aquilo que quer concretizar, e aquilo que hoje, aqui, vai ser apresentado nestas agendas, em curso, tendo, por base, a transversalidade de outras áreas alternativas, como é o caso do ambiente, é que, e que não se coloca aqui, até porque as próprias comissões de coordenação são dela fartilhada. Mas queria dizer que, na realidade, aquilo que nós estamos a fazer nestes programas operacionais, no fundo, é concretizar as estratégias definidas localmente, regionalmente, ao serviço produzido e o maior. E daí, a importância desta iniciativa, hoje, aqui, e, por isso, quero agradecer o convite que me fizeram, sendo uma área transversal, aquela que é a nossa, nesta área alternativa do desenvolvimento regional e do planeamento, para aqui poder estar numa iniciativa que, aparentemente, não tem ela a ver. E que não foi, com certeza, para comprometer a nossa área alternativa com os atuais fundos voluntários e os próximos que aqui nos trouxeram. E o nosso compromisso, basicamente, é para, convosco, encontrarmos as melhores agendas, saber e conhecer cada uma das denominidades e, com isso, podermos também criar uma agenda acente em boas práticas, para disseminar um pouco todo o território, para depois, com base no trabalho que estamos a fazer, podermos projetar o próximo ciclo de investimento. O que? O que é isso?